Porque... chegou o fim das Cool Ladies. Mas por que vocês brigaram? Não, não brigamos. Acontece que todas nós tínhamos muitas responsabilidades e não podíamos dedicar o tempo que queríamos pra banda. Claro, então nós decidimos desfazer o grupo. E por que estão tão preocupadas? Bom, é que parece que a Delphi não aceitou muito bem. É, esperamos que ela não fique chateada por muito mais tempo, Nina. Vamos? Bom, vamos pro Blake, tá? Ok. Olha, posso contar uma piada? Tá bom. Então, essas dívidas estão pagas? Sim, claro. É, o Sr. Alfredo nos explicou a situação. Ele não tem mais dívidas e a polícia não está atrás. Sr. Alfredo, tem algum assunto pendente? Não, não tenho nada. Tenho certeza absoluta de que foram pagas. E tem algum documento que assegure que essa dívida está totalmente quitada? Mas é claro que sim, eu tenho esse documento. Se quiser, eu te trago. Na verdade, é importante ter esse documento assegurando que as dívidas estão quitadas, porque se vier alguém com alguma reclamação especial, nós podemos provar. Ótimo. O que eu não consigo entender é como acharam esses papéis no quarto da Sharon. Isso eu também me pergunto. Eu jamais entraria naquele quarto e, muito menos, deixaria esses papéis lá. Eu acho que esses documentos não chegariam lá sozinhos. Exatamente, Ana. Você também acha que deixaram eles lá com alguma intenção? Estou usando minha lógica. Mas você acha que alguém entrou na mansão enquanto não estávamos? Eu não disse isso. Também pode ser que quando a Sharon vivia aqui na mansão, ela tivesse uma cópia da dívida. Ou que minha filha tenha um cúmplice infiltrado na mansão. De qualquer maneira, Sr. Alfredo, eu necessito urgentemente de um documento assegurando que a dívida está totalmente quitada. Com certeza. Você está precisando. Agora mesmo eu vou buscar. Te esperamos, Sr. Alfredo. Vocês têm certeza de que o Sr. Alfredo disse a verdade? Ana, por que essa pergunta desconfia dele? Neste momento, não podemos descartar nenhuma possibilidade. Eu não consigo entender. Não entende o quê, Matheu? Os resultados dos exames estão ótimos. Você não tem absolutamente nada. Está completamente saudável. Devia dar pulos de alegria por isso. Tá bom, tá bom. Tá legal. Isso me deixa contente. É, dá pra ver, Matheu. Dá pra ver da sua cara. É que, pai, sabe de uma coisa? Eu não entendo por que me sinto tão estranho, sabe? Eu esqueço das letras das músicas, esqueço dos acordes. Não sei, não sei. Sinceramente, sinto que tem umas lacunas na minha cabeça que faltam informações. Sim, mas... É, Matheu, você escutou o que o médico disse, não? Que o choque que teve foi resultado do que aconteceu. Tem que levar as coisas com muita tranquilidade. Seu pai está aqui, então não se preocupe. Voltará a ser o mesmo de sempre. Não, é que não posso esperar mais. Eu quero ser como antes. Quero ficar bem. Além do mais, sabe, papai, não entendo por que aconteceu comigo. Ah, Matheu, por alguma razão. Olha, me escute. Tem certeza de que não tem algo que aconteceu e seja fora do comum? Algo estranho? Algo que te preocupe ou que te angustie? Você é a Luna? Olá, eu sou o Michel. Não, nada. Nada. Andiamo. O que foi? Tá mal pela ida do Nico? É. Por um lado, eu tô muito contente por ele, só que, não sei, eu... Ficou triste por ele ter ido pra longe. É. É, ele não era só meu melhor amigo, mas também... Sei lá, o baixista da Roller Band. Sem ele e o Matheu não temos mais banda. Eu te entendo. As coleiras se separaram também. É? Por quê? Hum, um conflito de interesses. Eu queria, o resto não. Bom, Delfi, isso não significa nada. Pode continuar sozinha ou com alguma banda, não sei. Você também. Se a música é sua paixão, você não deve abandonar. É, é verdade. Mas não sei se quero continuar sozinho. Acho que gostaria de dividir o palco com alguém. Não sei. É, é verdade. É, é verdade. Tchau, tchau.